Ai, que saudade que eu tô da minha suíte Master Top Plus. Essa cama xixi lenta tá acabando com o meu corpinho. Até a minha bunda tá toda dolorida e eu nem malhei, Dundu. Olha só, a gente só sente dor naquilo que a gente tem. Ah, é, Américo. Então você nunca mais pode sentir dor de cabeça porque você não tem cérebro. Toma. Logo hoje, logo hoje, que eu tinha que estar maravilhosa pra receber Carlos, meu novo crush, meu futuro marido. Você tinha que estar maravilhosa, é? Então acho que você vai ter que cancelar o encontro. Tá namorando a Dora. Sim, um rapaz vintage da época da jovem guarda, 87 anos. Jovem guarda, não. Você é velha guarda, você é um dinossauro da guarda. Mas dessa vez, Dundu, vai durar. Nessa idade aí, eu acho muito difícil alguma coisa durar ali, hein? Cala a boca, uruca. Ah, Carlos é um homem rico, um empresário, dono de uma fábrica de bolos, ou seja, do meu número. Só se for o número da conta bancária dele. Uai, que seja. Agora, eu gostei desse Carlão. Se você quiser, eu posso dar uma ajuda aí com o meu serviço de advogato, né? Olha! De repente, garanti você, deixar você calçada nessa relação. Olha, que ótimo! Olha só, com os teus contratos... É. Eu acho que ao invés dela ficar calçada, ela vai ficar na calçada. Ou melhor, no olho da rua. Ô, Dinda, não liga pro Américo, não. Ele tá meio que inveja, sabe? Hoje a energia desse cara tá difícil. Mas olha só, pede pra ele trazer uns degustação, tipo, 12 bolos com 14, 25... O meu sem glúten, tá? Sem glúteo? É Doralice. De conferência, de banana, hein? Gosta de banana, né, Betinho? Adoro, madura. Madura? Inclusive, Américo, eu ia te pedir pra fazer um bolo no café, né? Mas se tratando de banana, banana, você, ó, bananinha, nada. Olha, mas vai ter banana nenhuma, bolo nenhum, porque Carlos vem jantar aqui hoje. Uia! Ele vai dar a comida, né? A comida ele já deu. Olha aqui, Américo, você vai ter que fazer o jantar e eu não quero que você faça cagada. Aí é cobrar demais do Américo também, que ele só sabe fazer cagada. Olha aqui, é melhor você cozinhar isso logo, sabe por quê? Porque isso aqui demora, tá? Quando eu voltar, eu quero ver esse porco assado. Ô, Dinda, agora tu me explanou legal ir pra família, né? Só porque eu fui dar uma caminhada, aí ficou roçando uma coxa na outra, montou um vergalhão aqui, um... Maqueloide. Um maqueloide. Não, amor, eu tava falando do pernil que eu comprei pro jantar, né? Não era maqueloide. Dei mole, até me entreguei. Olha só, vou dar uma descansada naquele quarto mequetrefe e quando eu voltar, quero tudo isso pronto. Ele ficou mequetrefe e depois começou a dormir nele. Ui, tá brincando com fogo, hein?